Marília e Pétala. Pétala, adorei seu nome. Pétala, você toca contrabaixo? Toca contrabaixo já tem uns 4 anos e pra forró comecei tem alguns meses já, no final do ano passado. Mas você começou a tocar forró, no contrabaixo você já tocava forró? Não, comecei de uma hora pra outra mesmo. Tocando o que? Rock and roll? É, tocando rock. Rock and roll, você tem a cara de rocker. Tá pesada, tá pesada. É, você tem a cara de rocker, né? É, né? E agora, como é que tá no forró? Tá saindo, tá gostando? Tô tentando, né? É uma mudança radical, né? Mas agora ela tá virando patricinha, né? Entrou nas patricinhas. Virou patricinha agora, patricinha no forró. Tem que virar puço. E você, Marília, você já cantava antes? Já, já. Agora na banda de tunica eu tenho pouco tempo, eu tenho um ano, mais ou menos. Mas você cantava rock também, não? Não, não, nunca, nunca. Rock, eu não sou muito chegada, não, rock. Mas você sempre cantou forró? Sempre, sempre. Eu cantava tudo, mas aí depois decidi ir no caminhão do forró. E agora virou patricinha. E agora estou virando patricinha. E gravou uma música de Tony Chocolate e Tonico. Foi. Sou patricinha, sou brega. Sou patricinha, sou brega. Eu também sou. Vamos lá então. Vou cantar tocando e conversando aqui. As patricinhas do forró. Sou patricinha, sou brega. Sou patricinha, sou brega. Sou patricinha, sou brega. Eu viço vermelho, eu fumo cigarro, eu bebo caçap e curto de jabão. Ninguém tem nada a ver com isso, pois tenho dinheiro. Moro numa cobertura e viajo o ano inteiro. Minha calça é zap ou zupi, meu perfume é água de cheiro. Sou patricinha, sou brega. Sou patricinha, sou brega. Sou patricinha, sou brega. Eu viço vermelho, eu fumo cigarro, eu bebo caçap e curto de jabão. Meu bem querer, é sagrado, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Isso é patricinha do forró, bora dançar. Vem, 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 vem. Quando o país me aponta no banco e um tremendo carrão. Quando quero vou na net e descolo um tremendo gatão. Eu adoro o porto do Valdique. Eu não sou cachorra não, pra viver, humilhará. Sou patricinha, sou brega. Sou patricinha, sou brega. Sou patricinha, sou brega. Eu viço vermelho, eu fumo cigarro, eu bebo caçap e curto de jabão. Ninguém tem nada a ver com isso, pois tenho dinheiro. Moro numa cobertura e viajo o ano inteiro. Minha calça é zap e o zumbi, meu perfume é água de cheiro. Sou patricinha, sou brega. Sou patricinha, sou brega. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou brega. Isso sou. Mulita, ei, mulita, mulita. Acabou a festa, acabou a festa. Esse tipo de conhecimento vem com ninguém É coronel, meu É coronel A você, minha filha Você, você Você grava esse tipo de música O pessoal pede pra você gravar Você grava Eu visto vermelho Eu fumo cigarro Eu bebo cachaça E curto de japão E ainda bota meu bem querer É o segredo, é o sagrado Quem é o compositor dessa música? Quem, 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 quem Ai, mundo do nada